Um, dois, dois... Peço licença Aos donos da banqueira Pra ter uma pastora Que eu gostei de ver Eu gostei de ver sambar Eu só queria A cada um exército Não vou pedir abraços nem beijos Quero é só falar pra amarrar Pra casar Peço licença Aos donos da banqueira Pra ter uma pastora Que eu gostei de ver Eu gostei de ver sambar Eu só queria Eu gostaria De matar meu desejo Não vou pedir abraços nem beijos Porque é só falar pra amarrar Pra casar É bom falar de amor Falar de amor é tão bom Por menos de quando se é O sofredor Eu conheci em mangueira Mulher em forma de cor Preciso ter em mangueira Um grande amor Um grande amor É só licença Aos donos da banqueira Aos donos da banqueira Pra ter uma pastora Aos donos da banqueira 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 Aos donos da banqueira